Mas, acho que não vale a pena vender comida. E bora comprar aqui. Nossa senhora, mil! Caraca. Bora lá, né? Minha nossa, mano. Ficamos zerado. Mas, essa resistência agora tá, mano. Tá deliciosa. Podia ter flash aqui nesses baúzinhos, hein? Não tem absolutamente nada. Tô depredando tudo aqui à toa, velho. Os caras nem pra esconder umas flechinhas aí, né? Nem pra isso, cara. Nem pra isso vocês servem. Bora dormir! Caraca, mas que delícia. Conseguimos chegar aqui na parada, mano. Eu tô até disbelieved, velho. Tô até disbelieved. Bora lá no objetivo. Ah, bora pegar a xereca, né? Onde é que ela tá? Viemos aqui atrás da xereca. Temos que, pelo menos, pegar aqui o... O ponto de acesso, né? Pra não ter que voltar... Aquilo tudo de novo. Meu Deus, mano. Trabalho demais. Essa xereca aqui, com certeza, eu já peguei. Porque eu já zerie o jogo, né? Então, com certeza, eu já peguei ela. Então, não vamos ter problemas. Isso é ótimo, cara. Nossa, não vamos ter problema. Caramba, isso aqui é muito difícil, velho. Realmente, eu perdi muito tempo nessa aqui. Mas foi, tipo, um tempo considerável, cara. Sabe o que é um tempo? Um tempo lindo. Mano, você tá doido, velho. Eu vou perder mais 50 minutos aqui, velho. O que a gente tem que fazer é... É ligar todos esses trecos aí, ó. Simples, né? Agora eu não me lembro, velho. Com a sequência aqui. Bom, a primeira coisa, acho que é, né? Bater aqui, mano. Virar isso aqui pra cá, ó. Ele vai pegar aqueles dois ali. Vira esse aqui pra lá. E ele vai pegar esses dois aqui. Vira esse aqui pra... Não sei, mano. Vira esse aqui pra cá. E ele vai pegar aqueles dois ali. Beleza, vai pegar aqueles dois ali. Não! Vai pegar esses dois aqui, cara. Ou esses três aqui. Eu acho que é mais útil, né? Vai pegar aqueles três ali. Vai pegar aqueles dois ali. Esse aqui, ele vai pegar esses aqui. Esses dois aqui. Nossa, vai ficar faltando um, mano. E esse aqui, ele vai pegar esses dois ali. Nossa, mano. Meu cérebro já... Já morreu. Já faleceu, mano. Meu cérebro já não consegue mais pensar em possibilidades. Eu acho que é esse ali. Não é pra estar ali, velho. Eu acho que esse aqui... É pra ele ficar virado pra lá, ó. Pra cá. Aí você vira esse daqui pra cá, ó. Mano, deixa eu trocar esse escudo maldito pra não ficar aparecendo aquela mensagem toda hora ali. Beleza. Aí, cara. Esse aqui... Ele tá virado pra lá, né? Esse aqui, ele vira pra cá, ó. E esse aqui, ele vira pra cá. Deu certo, cara. Nem acredito, mano. Tô nem acreditando. Mas tinha um bagulho aqui em cima, hein. Desbloqueou ele? Não. Que parada é essa aqui, mano? Como, tipo, tacar uma granada aqui? Opa, idiota. Não dá. Tudo bem, conseguimos. Pensei que eu ia demorar muito mais tempo. Mas, caraca, foi bem complexo esse aqui, né? Nossa, da primeira vez que eu joguei... Meu Deus do céu, mano. Se eu não fiquei uns 40 minutos aqui, foi... Foi pouco. Perfeito. Temos uns 4. Vamos ter 6 corações agora. Nossa, que maravilha, cara. É bem! Perfeito, cara. Na moralzinha mesmo. Topzeira demais, cara. Bora! Para Kakariko Village. Aqui, onde que é mesmo? É bem aqui, ó. É aqui, não é? É. Vamos pegar mais um coração. Muito importante. Pior que eu estou sem rupia e sem tesouro, né, mano? Caraca. Aí você me ferra, joguinho. Aí você me ferra. Eu queria melhorar essas roupas aqui, cara. Essas roupas do frio, mano. Vamos precisar usar essas roupas aqui. Para enfrentar o bicho lá, né? Seria interessante, né? Ter elas boas. Porque vamos enfrentar só com... 6 corações, mano. É muito pouco. E com uma roupa velha toda arrebentada. Aí não dá, né? E ver um coração extra aí, minha senhora. Mano, 6 corações é o máximo que vamos conseguir para... Enfrentar o bicho lá. Eu não vou mais enrolar. Não vou enrolar mais do que isso. Estamos de boa. Infelizmente, não temos dinheiro, né, cara? Caraca. Já consegue vender umas roupas velhas, mas não vai dar dinheiro nenhum. Queria muito melhorar essas paradas aqui. Essas roupas aqui, mano. Roupa é a resistência ao frio. Eu tenho quanto de rupias? Nossa, eu tenho nada. Praticamente, cara. Putz, mano. Temos que minerar aí umas paradas aí, né? Caraca, tá foda, velho. Pior que é 200 pilas, né? Para a mulher... Ah, não, pera. Era 200 pilas no início, né? Mas depois, eu acho que é de graça. Acho que não precisa gastar roupa. Calmei, vamos lá. Acho que a gente só precisa dos chifres. Os chifres do professor Girafales. Pô, as crianças estão aqui, hein? A gente consegue destruir essa parada aqui. Não, mano. Essa árvore. Não. Então, tá bom. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui com o que a gente tem, mano. Porque eu não vendi todos os itens exatamente por isso. Opa. Mano, eu quero muito tentar pegar esses bichinhos aqui, velho. Eu nunca consegui pegar um, mano. Vai ser a vez agora. Agora é a hora, mano. Corre. Ah, não. Ah, não. Não. Opa, tem outro. Caraca, mas o seu desenho é difícil, hein? Pera aí. Eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia infalível, cara. É infalível essa estratégia, velho. Mentira! Eu apertei A pra pegar. Mentira, jogo. Você tá roubando demais, cara. Nem me venha com essa, jogo. Na moral, nem me venha, jogo. Que joguinho ladrão, mano. Puts, velho. Puts, nenhuma. Essa aqui eu preciso de geleia de chuchu vermelha. Não, mano. A gente precisa ir lá. Não, 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 não. É muito longe, velho. Asa de 15 e cogumelo rápido. Eu só tenho um. Não, mano. Precisamos de geleia de chuchu vermelha, cara. Nossa, velho. Que azar, mano. A gente só consegue essas geleias lá. Lá no vulcão. Mano, eu não vou lá no vulcão, né? Partiu. É a vida. Se a gente não conseguir, talvez valha a pena? Talvez. Precisamos de pegar nove dessas geleias, né? Putz, que azar, mano. Então tá, né? A partir de agora, vamos pegar bastante dessas geleiazinhas aí. Pra gente melhorar todas as roupas. Ah, beleza. Nossa, aqui cai bastante frame, né? Fica em 30, mano. Às vezes cai pra 28. Ó, 27. 26. Caraca. Whatever, né, mano? Caraca, eu tô muito pobre, velho. Sabe o que é pobre, mano? Tô lascado, mano. Peraí, o que o cara quer? O cara quer uma maçã? Pô, isso aí é fácil, velho. Eu tenho uma maçã aqui. Cozida eu não sei. Uma maçã eu tenho de sobra. Pô, depois a gente faz isso. Bora... Bora subir, né? Pô, não vou quebrar esses baús aqui mais, não, velho. Não tem nada aqui, mano. Cadê a missão? Não consigo subir mais. É aqui? Ah, aqui. Já estamos no topo. Beleza. Esse objeto no seu Pericles seria... Perdoe-me. Onde estão os seus costumes? Onde estão os meus costumes? Eu sou o Kaneli. Ancião da vila da Rito. Então, não é um chique-sleite no seu Pericles? Oh, minha nossa. Então é verdade. Isso significa que você deve ser o campeão de Hyrule? Não. O que eu estou pensando? Os campeões estão mortos há 100 anos. Um herdeiro do Chica? Descendente de campeão. Se você ouvisse o pedido desse velho aqui, você teria minha eterna gratidão. Agora que sei que você tem sangue de campeão, há algo. Há algo que devo pedir a você. Eu gostaria que você lidasse com a besta divina. Apenas um escolhido, um campeão, pode parar uma besta divina. Eu tentei explicar isso para outros obstinados guerreiros ritos. Mas eles, por motivo algum, queriam ouvir. Teba e Harf tentaram enfrentar o medo. Nossa, esse cara é bom, hein? Mas foi em vão. O Harf foi gravemente ferido. Teba escapou ileso. Mas temos que agora planejar enfrentar medo sozinho. Seja horrivelmente horrível. Por favor, encontre Teba. Se vocês trabalharem juntos, possam parar a besta divina do medo. Aí sim, hein, cara. Aí eu vi vantagem demais. Vamos ver aqui os objetivos. Não, não é isso aqui, cara. Isso aqui é... É isso aqui mesmo. Quer que você ajude um guerreiro local chamado Teba. Exatamente, é isso aqui mesmo. Parece que o cara está aqui, mano. Tem que falar com essa mulher aqui? Ah, ela vai me dizer para onde eu devo ir, né? Beleza. Para lá, ó. Se você virar-se, para aterrissagem, vai haver uma faixa de voo. Aterrissagem é um memorial para a comemoração do rito. Vamos ter uma lembrança top agora, mano. Impressivo, eu sei. Muito poucos podem conseguir um mestre do céu. Mas eu fiz um arte de criar um abdraff que me permite soar. É considerado que seja bastante o mestre do técnico aerial, até mesmo entre os ritos. Com a utilização propera das minhas habilidades superiores, eu não vejo razão por que não pudemos facilmente dispensar com o Ganon. Agora então, minha habilidade de explorar o firmamento é certamente de nota. Mas não vamos me desculpar por ser tão brilhante. Vamos não esquecer o fato de que eu sou o maior artista de todos os ritos. Mas, apesar de essas verdes, parece que eu estou atrapado para apenas ajudar você. Tudo porque você parece que tem aquele pequeno escuridão de escuridão de escuridão na sua coluna. Eu quero dizer... É apenas... Asinante. Seja que você acha que você pode me provar errado? Talvez nós devemos apenas se arrumar isso de uma vez. Mas onde? Oh, eu sei. Como é lá? O que é lá? Olha, olha. Oh, você deve me desculparar. Eu esqueci, você não tem jeito de fazer isso de fazer com aquele divino espírito de sua própria. Boa sorte em escuridão da escuridão! Boa sorte em escuridão da escuridão! Que tem um ego do tamanho da minha raba. Bora lá! É pra lá, né? Uh, do lado de uma xereca? É sério? Hum! Muito interessante. Porém, não vamos pular dali, né? Vamos pular daqui. Porque é mais alto. E vai ser exatamente no caminho onde queremos ir. Tomara que dê bom, hein? A gente aproveita, cara. E pega... Mano. Pega uma parada top. Uma xereca top. Tá ali ela. Exatamente no caminho onde precisamos ir, cara. Perfeito. Não. Vou usar o elixir agora não. Já estamos bem perto dela, né? E usar o elixir pra gente correr mais rápido. Porém, eu acho que não tem necessidade. Vixe Maria. Esses bichos aí chatão, mano. Eu vou só... Mano. Só partiu, velho. Só partiu na moral. Não tô afim de enfrentar eles. Ó, o bicho camufladinho ali, mano. Eu consigo matar esse bicho aqui com uma porrada só? Não. Mas ele tá lerdão, hein? Faleceu? Ele vai dar uma carne grande, mano. Nossa! Três carnes grandes? Meu Deus. Dá pra vender isso daqui por um bilhão de reais, cara. Valeu a pena ter gastado duas seletinhas. Santuário Chakavok. Partiu, mano. Será que ele é meio complexo? Tomara que não. Bom, mas como ele tá perto aqui dos arredores, provavelmente eu já peguei ele da primeira vez que eu joguei, né? Ah, tô ligado. Tô ligado, tô ligado nesse aqui. Ele é mais ou menos difícil. Você é chatão, hein? Não, não, não. Eu quero pegar seus itens todos. Caiu no chão, né? Bom, então ele só tinha essa mola aí mesmo. Ok. Podia ser um de 300, né? Jogo morrinha, mano. Bora lá. Ali. Conseguimos ir pra cá? Não. Putz, e agora? Ah, pera. Eu acho que a gente tem que olhar aqui, ó. Bem aqui, ó. Exatamente. Por favor, sobe, Link. Nossa, você tá muito lerdão, mano. Aqui, 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 cara. Passamos perfeitamente aqui, mano. Nossa. Eu espero que... Não esteja tanto barulho exterior, velho. Porque realmente eu não consigo gravar esses vídeos de novo. Da primeira vez tinha bastante barulho exterior. Porém, eu conseguia gravar de novo, né? Porque tava no início. Era só recomeçar. Agora aqui não rola de recomeçar, saca? Então, mano, tomara que esteja tudo bem, hein? Na moral, velho. Ah, chegamos. Simples, não? Faixa do voo. Peseira, cara. Partiu. Nossa. Minha cabeça tá doendo muito, velho. Um microfone pesado, velho. Cara, se esse aqui não tiver uns 10... 27 mil quilos. Um arco 9. Eu tenho um arco ruim aqui? Eu tenho esse que é ruim. Não é ruim, mas está ruim, né? Eu vou pegar esse aqui. Não! Eu queria explorar ali melhor, cara. Poxa, jogo. Você nem pra colaborar, né? Teba. Guerreiro dos Ridos. Como é que esses caras estão do mesmo jeito ainda? Há 100 anos, mano. Isso aqui não é um baú, não? Algum healing aleatório quer me ajudar a derrubar a besta divina? Eu não estou escutando isso. Qual o seu nome? Eu sou Link. Link, né? Bom, Link. Eu me chamo Teba. Mas suponho que já sabia disso. Aposto que o Ancião pediu pra você vir falar comigo, né? Exatamente. O Ancião tem esse costume de enfiar... Tem esse costume de confiar em Forasteiros. Olha, você parece um cara legal, mas deixa eu mandar real. Não vou a lugar nenhum. Como um guerreiro orgulhoso de rito, não descansarei até que meu povo esteja seguro. Eu só voltarei para a vida se uma coisa acontecer. E essa coisa é quando a besta cair do céu. Se eu tiver que matar o medo, assim que seja, só então voltarei para a vida. Você está falando sério? Bem longe de mim falar com você desse jeito. Mas, é como o Ancião disse, a única maneira de impedir a besta divina é entrando nela. Coisa difícil de acontecer. Não há como colocar os pés em medo. Então você não tem asas. Você também não tem inteligência. Opa, passei sem querer o... Aqui lá. Infelizmente, para nós e o resto de Hyrule, todos morreram 100 anos atrás. Se não fosse por Ganon. Deixa para lá. Vamos nos concentrar em derrubar medo. Um passo de cada vez. Se nos aproximarmos de medo de forma imprudente, seus canhões nos impulsarão do céu. Antes mesmo de chegar perto. Então vou precisar testá-lo antes de levá-lo comigo. Nós, guerreiros ritos, usamos a corrente de ar nos desfiladeiros para aprimorar nossas habilidades de arco e flecha. As correntes de ar são fortes aqui. Uma pessoa pode simplesmente abrir um pano sobre sua cabeça e flutuar facilmente. Agora vamos ver do que você é capaz. Mano, estou preparado, velho. Destrua cinco alvos com suas flechas. Perfeito. Vamos lá, cara. Essa missão é bem divertida. Tem que atirar naqueles ali? Vamos lá. Ó, tem outro aqui, ó. Tem não. Tem sim, cara. Um mais. Perfeito. Beleza. Ele vai ensinar outra parada. Você é um arqueiro habilidoso. É como se o tempo parasse quando você disparasse. É, realmente é isso mesmo. Eu tenho que dizer, Link. Quando apareceu pela primeira vez, eu pensei que alguém estava brincando comigo. Mas, depois de ver sua habilidade com o arco, eu posso dizer que você é forte. Você deve ter visto uma batalha ou duas. Eu acredito nisso. Link, eu sinto que já ouvi esse nome em algum lugar antes. Bem, se você realmente quer me ajudar a derrubar medo, é agora ou nunca. Eu vou te colocar em posição para que você destrua todos os canhões. Dentro desse baú do tesouro está um arco que eu modifiquei. Pegue e me avise quando estiver pronto. Cadê? Cadê o baú, cara? Ah, está aqui, ó. Bom, eu tenho esse arco que eu peguei aqui, né? Mas acho que xablar para ele, mano. Esse aqui vai ser tipo um arco 20 de 3. É. Mas ele não atira 3. Mas atira 20, o que já é ótimo. É. É o arco mais forte que eu tenho. Peguei. É hora de enfrentar a besta divina. Flechas normais não afetarão os canhões. Você precisa... Ai, tem que ter flecha explosiva, mano. Estes são bem preciosos, então... Não espere que eu faça isso de novo. Leve essas flechas explosivas. 20! Além disso, estará frio lá em cima. Você vai querer uma refeição quente ou trazer algumas roupas quentes. Mano, já tenho, cara. Arriscar sua vida por medo. Eu quero resgatar a Zelda. Mas esse é o nome da princesa que serviu 100 anos atrás no castelo de Hyrule. Eu não sei o que ela tem a ver com a besta divina, mas tanto faz. Enquanto você estiver me ajudando a derrubar medo... Sua motivação está bem pra mim. Certo. Suba. Moleque. O bagulho vai ser top agora, velho. Temos 20 flechas... Flechas explosivas. Espero que todas dêem tranquilamente, né? Pra gente ir... Né? Dar o bagulhoso aqui, cara. Ok. A hora é essa, mano. Sinto que estou congelando aqui. Realmente você está, cara. Deve estar um frio do caramba aqui, mano. Essa besta divina medo. Sua barreira ativou novamente. Que sofrimento. Qual o problema, Alink? Com medo de falar? Vamos voltar para o plano. Você consegue ver aqueles canhões? Tem que atingir aqueles canhões lá, mano. Eu já sei tudo o que tem que fazer aqui. Então bora passar aqui rápido. A gente tem que... Mano, vamos lá, velho. Vamos lá. Exploda aqueles canhões. Mano, super simples, velho. Explodiu? Mano, então está suave, velho. Bora lá. Bora lá, cara. Chegar mais perto, né? Que eu vou ter que dar a volta de qualquer forma. Então já vamos... Vamos chegar ali. Chegar bem perto ali, né? Nossa senhora, quase que eu me faleço aqui, mano. Errei. Ainda falta um pedaço, hein. Agora se foi, mano. Calma aí, cara. Olha pra frente aí, mano. Beleza, falta pouco, hein. Já destruímos duas Beleza Falta só mais essa aqui Vamos lá, vamos lá Red Hot Vamos assim, cara Falece, minha querida amiga E é isso Destruímos Mano Você tinha dificuldade de fazer isso, cara? Que vergonha, mano O cara tinha um arco fodão Ele tinha as bombas Ele sabe voar Por que ele não veio e destruiu tudo aqui, cara? Já deixava destruído pra gente, saca Aquela coisa é história Aquela coisa é história Tá piseira demais Que hora, moço? Tu não fez nada Ah, bom, viu? Só veio me deixar aqui, cara Que vergonha, mano Aí sim, moleque Aí o bagulho foi top Top Rapaz, que delícia Tomara que Não trave o jogo aqui Nas bestas divinas, né? Porque, mano De emulador Você espera tudo, saca? Ele pode bugar A qualquer momento Perfeito Perfeitíssimo Ah, aquele cara lá, né? Sim Ok Beleza, tá fácil Façam, mano Façam Beleza Só a gente ir ali, ó Pegar o mapa E tá suave Mas é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui O próximo A gente já faz aqui Já diretão na besta No bestão, mano Então muito obrigado por assistir Deixa o gostei E até o próximo vídeo Tchauzinho